E aí galera do YouTube, aqui é o professor José, tudo bem com vocês? Agradeço a Deus pelo sucesso do nosso canal, dos nossos vídeos e a cada um de vocês que tem nos ajudado de alguma forma. Vamos embora fazer aí duas questões estilo concurso público. A primeira aqui é uma de expressão numérica, nós precisamos resolver primeiro, no caso aqui, a multiplicação. Porque temos a operação de subtração, multiplicação e subtração. Primeiro deve ser feita a multiplicação. Então nós vamos estar repetindo aqui o 13, vamos colocar o sinal de menos, vamos fazer aqui a multiplicação, vai dar 169. Se você quiser ganhar um cursinho aí do nosso canal, fica no vídeo até o final. Agora o que acontece, vamos fazer um sorteio, tá? Então o que acontece, esse 13 aqui é positivo, embora não apareça, mas tem um sinal de positivo ali na frente, oculto. Então nós podemos cortar esse mais 13 com esse menos 13, aí fica só o menos 169. Aí fica muito mais fácil de resolver, portanto aí ficou a letra A. Vamos embora aí para a próxima questão. A próxima questão, que é em 2019 aí da BUNESP. Em um vestibular, apenas para as áreas A e B, 3 quartos do total do vestibulando escrito fizeram a prova para a área A, e os demais fizeram para a área B. Sabendo que 2 terços dos vestibulando que fizeram para a área A e 4 quintos dos vestibulando que fizeram para a prova da área B foram aprovados, esse vestibular do total do vestibulando escrito, os que foram aprovados correspondem a quanto? Então aqui, gente, para a prova A foi 3 quartos que fez a prova A, tá? E aí está dizendo que desses 3 quartos, 2 terços foram aprovados. Então nós vamos estar multiplicando aqui, 3 quartos por 2 terços. Se 3 quartos fez para a prova A, para a prova B, galera, foi o que falta para fechar. Se você tem 3 quartos, você tem 3 quartos. Aqui, vou fazer até pequenininho aqui. Se você tem 3 quartos, eu tenho uma parte dividida em 4. Então eu coloco um X aqui, um X aqui, um X aqui. Então se 3 quartos fizeram para a prova A, então para a prova B é o que está faltando, que é 1 quarto. Então 1 quarto fez para a prova B. E quantos que passaram e fizeram para a prova B? 4 quintos. Então vou multiplicar por 4 quintos. E ele quer saber o resultado final disso daqui. Então é uma questão aí de frações. Aqui de cara, a gente já pode simplificar esse 3. Ele desaparece com esse 3, vai ficar apenas aqui 2 quartos. E aqui vai desaparecer esse 4, e esse 4 vai ficar 1 quinto. Nós ensinamos aí no nosso canal já várias vezes, que esse tipo de questão não precisa tirar a MMC. Se tirar a MMC, tudo bem. Mas você pode simplesmente multiplicar a parte de baixo aqui da fração. 4 vezes 5, 20. Aí você vai fazer 20 dividido por 4. Dá 5. 5 vezes 2, 10. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Isso aqui deu quanto, galera? Vou colocar aqui mesmo. Deu 14 sobre 20. Única dificuldade vai ser no final, que aí a gente vai ter que simplificar. Dividir por 2, dividir por 2. Quando o cara tira o mínimo, geralmente não precisa simplificar no final. Então aqui vai ficar 7 sobre 10, que é aqui a letra D, tá gente? Então é isso aí, tá? Nós agradecemos a sua participação aí no nosso canal. Nós vamos estar, todas as pessoas aí, que estiverem, que mandando uma mensagem aí pra nós. Daqui a pouquinho eu vou colocar o meu WhatsApp aí. Você vai dizer assim, eu quero participar do sorteio do cursinho. Alguma coisa assim, eu quero ganhar o cursinho, quero participar do sorteio, né? Então todas as pessoas que mandaram no nosso WhatsApp essa mensagem, nós vamos colocar no papelzinho e sortear essas pessoas. E aí a gente vai estar entrando em contato no WhatsApp e estar dizendo aí quem que ganhou, tá? Gente, nós estamos oferecendo uma ajuda aí de matemática, né? Uma ajuda simples, mas eficaz. Através de PDFs e vídeos com senha. Eu, graças a Deus, eu passei em um concurso público, né? Depois de duas tentativas fracassadas, eu era o pior aluno da sala, né? No meu nono ano, me tornei no ensino médio o melhor aluno da sala, né? Depois de não ter conseguido passar em dois concursos públicos pra professor, eu passei em primeiro lugar no último concurso da minha cidade, né? Da cidade que eu fiz o concurso, de uma cidade do interior. Então nós passamos por um processo, né? E eu sei que eu posso ajudar você a passar no concurso público. E nós preparamos esse cursinho com muito carinho, né? Simples e eficaz, do jeito que eu falei. E barato. Tá barato porque tá numa bagatela aí de 20 reais, né? Aí toda semana a gente envia PDF e vídeos novos, né? Pra essas pessoas que vão estar fazendo 20 reais durante três meses. Eu acho que não tem muito o que pensar, né? É uma oportunidade aí, principalmente pra quem tem dificuldade, né? Nessa área da matemática básica. Vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Aí quem foi sorteado, né? É só um, né? Aí você pode participar desse projeto com apenas 20 reais, tá? Gente, nós vamos deixar... Então aí tá o meu número, né? Entra em contato comigo ainda hoje, se possível, né? E já entra no sistema aí, tá? Galera, eu vou colocar aí no finalzinho do vídeo, acelerado, né? O vídeo que... O vídeo do sorteio de ontem, tá? Então, todos que mandarem aí pro nosso WhatsApp, eu quero, né? O cursinho do Matemática Boa. Aí nós vamos juntar todos os de hoje, todos os... Eu acho que eu vou fazer amanhã o sorteio, tá? Aí todos que mandarem, a gente vai estar sorteando aí, tá? Você vai pro... Tem uma possibilidade de ganhar. Acompanhe o último sorteio aí. Aí, galera, nós vamos estar fazendo o sorteio aqui, que nós prometemos, né? Pra quem respondeu essas perguntas. Esse aqui vai concorrer, são sete papelzinhos. O do Elias, nós colocamos ele duas vezes, porque ele respondeu as duas perguntas que nós fizemos nos vídeos de ontem, tá? Então aqui, ó, a chance de um ganhar é de sete para... A não ser do Elias, do Elias, a chance é de dois para sete, tá? Então nós vamos dobrar esses papelzinhos aqui, tá? Nós vamos estar dobrando esses papelzinhos. Vou colocar dentro de uma caneca, tá? E a Rutié já vai estar fazendo aqui o sorteio, vai estar nos ajudando, tá? Vou colocar aqui dentro de uma caneca. Pera aí um pouquinho. Pronto. Dobramos aqui todos os papelzinhos, tá? E aí nós vamos colocar aqui na caneca. Vou colocar aqui dentro da caneca os sete papelzinhos, tá? Eu vou pedir agora pra Rutié puxar um deles. Vamos lá. Vai pegar um aí. Pode pegar um. Pera aí, pera aí. Pera aí. Deixa isso aqui. Pega um. Pega um. Quem vai sair? Quem vai sair? Vai. Poxa aí, vem aqui que deu a mão. Abre. Abre lá mais daqui, ó. Marcos. Marcos foi o ganhador aí do nosso cursinho aí, tá? Abre os outros ali, abre todos os outros ali pra ver. Vai pegando aqui e abrindo ali. Coloca lá. Coloca lá. Isso. Elias. Elias tinha dois papelzinhos. DDD dele é dois. Não deu certo. Vladimir também fica pra próxima. DDD 48. Pode ir mais rápido. Nós temos aí Minete. Nós temos aí o Elias de novo, que ele foi pra dois. Se de repente... E mais Edgar. E o último aqui. Ficou todos esses para fora. Só pra David. Se de repente você falou pra nós e nós não percebemos, é porque tivemos que entrar em contato conosco, mas não respondeu, né? Não vale nem responder, que era... Se responder que o logaritmo de 1000 na base 10 era 3, e responder que pra passar a matemática tem muitos exercícios. Se de repente seu nome não dá nesse sorteio, você participou. Eu olhei lá, revisei várias vezes, mas foram só isso. Se de repente você for prejudicado, entra em contato conosco, nós vamos aí estar corrigindo esse erro. Beleza, gente? Obrigado aí pela participação. Aqui está escrito em Efésios 2.10, 2.20, né? Porque fomos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqui nós fomos feitos, feitura de Deus. Você é semelhança de Deus, eu sou semelhança de Deus. Nós fomos criados em Cristo, né? Aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele foi criado, feito nova criatura em Cristo, né? Aquele que foi criado por Deus, Jesus estava ali na criação, né? Também ajudando Deus nos criar. Para quê? Para que nós fazêssemos boas obras. Você foi chamado para fazer boas obras. Para que você andasse em boas obras. Para que eu ande em boas obras. Deus nos criou para isso. Estamos tendo dificuldade? Todo mundo tem dificuldade. Mas se nós propomos no nosso coração, né? Que nós vamos fazer aquilo pelo qual nós fomos designados, né? Certamente colheremos frutos maravilhosos. Não adianta nós colocarmos água no tanque de um carro, porque ele não vai se mover. Não adianta nós enchermos de maldade o nosso coração, porque nós não vamos sobreviver. Nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. Vai ter problema. Nós fomos criados para carregar a bênção de Deus. Nós fomos criados para carregar Cristo dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe, né? No nome santo do Senhor Jesus.